Música Música Com o objetivo de apoiar os seus filhos, um grupo de pais de crianças com dislexia marcou presença a mais uma sessão organizada pela Clínica Bacari. Os pais sabendo o que é que podem fazer, quais são os recursos que têm à sua disposição e como é que devem utilizar os materiais, acaba por dar uma ajuda fantástica e pronto, e de facto, acima de tudo aquilo que nós mostramos é que não é assim tão difícil. Tem que encarar isto de uma forma mais descontraída, de uma forma mais positiva e que o sucesso é possível, desde que efetivamente saibam e acreditem que estão a ajudar os filhos e que conseguem também fazer com que a dislexia se note menos e que vão ultrapassando as suas dificuldades. Este espaço de debate significa uma importante troca de ideias entre educadores. Que conheci outras pessoas, outras mães que têm o mesmo problema que eu e o apoio de técnicos especializados na área em ajudar-me a arranjar estratégias para, no fundo, implementar em casa e ajudar os meus filhos. Comecei a chorar e agora já vou com um sorriso. Os pais, neste tipo de sessões, também podem eles próprios dizer aquilo que eles fazem e aquilo que aconteceu foi efetivamente isso. Ou seja, antes de nós darmos estratégias, nós perguntámos aos pais se eles também, ou seja, que tipo de estratégias é que eles usavam com as crianças e efetivamente até eram estratégias bastante corretas, mas nós fomos dando uma ou outra dica que pudesse ajudar ainda mais. A terceira e última sessão realiza-se a 30 de junho e titula-se a autoestima da criança com dislexia e o futuro. Muitas das vezes os pais têm receio que os filhos não consigam ter uma carreira académica, por exemplo, e então até a nossa ideia, não sei se vai ser possível ou se não, mas trazer efetivamente uma aluna que trabalhou connosco para poder efetivamente mostrar aos pais que é possível acabar um curso superior com sucesso e as crianças com dislexia podem ter efetivamente muito sucesso. Música 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 Música